Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e hoje vamos aprender a como baixar e instalar o Blender. Tanto no Windows, como no Linux e no Mac também é possível. Blender.org é o site oficial. Acessando ele, você pode baixar a versão mais recente ou escolher entre outras versões. Podemos ser 32-bit ou 64-bit. Aqui na aba de Download, no menu Horizontal, que você pode acessar, você tem diversas opções de download. Observe que ele já reconheceu que eu utilizo o Linux. Ele também tem para o Windows, que a gente já tem uma videoaula, que vai ser a continuação dela, mostrando alguns detalhes. E você que utiliza o MacOS, você pode baixar aí 64-bit, 32-bit. O mesmo vale para cada sistema operacional. Para você instalar ele no Linux Ubuntu, como que você faz? Você pode abrir a sua central de programas Ubuntu, assistindo o menu Iniciar, escrevendo Central de Programas. E clicando aqui. Quando você clicar, vai abrir a central de programas. Aqui à direita, você escreve Blender. Ele já apareceu como resultado. Em mais informações, você pode ver mais informações sobre ele, inclusive alguns exemplos na tela de exibição aqui. Aqui nesse botão, que está no meu Remover, você vai clicar em Instalar. Quando você clica em Instalar no Linux Ubuntu, ele pede a sua senha e termina. Para abrir ele, você aperta aí o menu Iniciar e escreve Blender. Se você não sabe como criar um atalho na área de trabalho, como esse daqui, temos uma aula específica que ensinamos a criar atalhos na área de trabalho do Linux. Essa é a tela inicial do Blender. O Blender, aqui ele tem uma opção de edição de vídeo. É só clicar aqui e entrar na opção de edição de vídeo. Você que já utilizou qualquer editor de vídeo, seja um simples ou um mais completo, como os da Adobe ou do Windows, que tem aí o MovieMake, essa tela aqui é onde mostra o seu vídeo. Aqui é a sua linha do tempo, que você vai adicionando os arquivos do seu projeto. E aqui você dá Play e volta, e você tem diversas opções para trabalhar que vamos aprender. Observe que a tela é simples, mas os recursos dele é muito grande mesmo. Podemos fazer as edições mais simples e mais completas. Já está instalado. Lembrando que no site oficial, você tem diversas opções para cada sistema. Mac, Windows e tudo mais. O que acontece? Quando você escolhe aqui, por exemplo, a Linux, essa é a versão mais recente. Se eu entrar na minha central de programas Ubuntu, eu posso observar que a versão instalada é 2.69-4 Ubuntu 2. Olha só. E aqui está na 2.71. Você pode baixar ela para o seu computador e instalar manualmente? Pode. Mas como é uma versão muito recente, pode ser que ele dê alguns erros. Isso acontece com qualquer programa que é recente. Isso é padrão. Por isso que é recomendado você baixar uma versão um pouquinho anterior da última lançada para produtividade. Beleza? Aqui temos opções de versões anteriores. Olha só. Em versões anteriores, você pode acessar esse link. E aqui você tem as versões do Blender. Quanto mais para baixo, chegando até aqui, a 2.71, é a última versão lançada. E atrás dela tem uma versão um pouquinho anterior, 2.70 e 2.69. Sempre escolha duas versões anteriores mais recentes para que você não tenha tantos erros e problemas. Pois todo programa que é muito recente, ele vai apresentar erros e problemas e isso pode acontecer. Agora, se você observou aqui na sua central de programas do Ubuntu, o seu Blender instalado e a versão dele é uma versão um pouquinho atrás, como a 2.69 nesse caso, e você quer utilizar a última versão lançada pelo site oficial do Blender no Linux, como que você faz isso? O primeiro passo é obter o arquivo, sendo ele 64-bit ou 32-bit, dependendo do seu computador. Vindo aqui à direita, em configurações do sistema, você pode vir aqui, detalhes sobre o seu computador. Olha só, e aqui eu observo que o meu tipo de sistema é 64-bit, e eu tenho aí pelo menos 3.8 GB de memória. Baseado nisso, eu posso baixar a versão 64-bit. Eu clico aqui, e olha só, ele me redireciona para essa página aqui, ele está carregando, e o download vai ser iniciado. Esse download, você vai baixar, e normalmente, ele vai baixar na sua pasta Downloads. Essa é a configuração padrão do seu navegador Firefox. Depois que você baixar ele, você vai obter esse arquivo aqui, compactado. Esse arquivo compactado, você clica o botão direito nele, extrair aqui. E olha só, ele está descompactando. Por que ele é compactado? Para que ele ocupe menos espaço no servidor do Blender. E quando você baixa, você descompacta. Muito fácil, né? Efetuando a descompactação, ele vai gerar uma pasta com a versão do Blender 2.71. Lembrando que você não precisa desinstalar o Blender, a versão anterior. Até porque, você vai utilizar esse Blender e o outro. Se você ver que a versão mais recente está dando alguns erros, não está dando muito certo, você pode esperar mais um pouco para que a versão fique mais estável, corrija mais erros, e utilize a versão anterior. Se você está utilizando essa versão mais recente, está tudo funcionando bem, continue utilizando ela. Então, aqui essa pasta, que ele gerou, eu clico duas vezes nela, e aqui dentro, tem todos os arquivos do Blender. Esse arquivo aqui, que tem esse símbolo, você pode executar ele, clicando duas vezes. Olha só. E ele já abriu o Blender 2.71. Muito fácil, né? Você pode maximizar a tela. Agora está em tela cheia. E aqui, você tem todas as opções do Blender, inclusive edição de vídeo. Então, está funcionando aqui perfeitamente. Você vai ter essas duas opções de versões, né? Podendo ser essa aula vista daqui a um ano, ou anos, e não importa a versão. Você vai sempre ter uma versão um pouquinho anterior, e uma versão mais recente. Você vai ter essa aula. Obrigado.